Oi galera, chique show que é o Matuto da cidade olha que tristeza a lagoinha como é que está seca completamente seca a água vinha até aqui a água vinha até aqui até aqui completamente seca vou até andar no meio aqui porque é inacreditável então aquele plano de soltar os peixinhos aqui já era porque se ela seca eu não tinha visto ela seca nem uma vez ainda mas ela seca então não dá pra não dá pra soltar peixinho aqui não olha o que o gado fez com a taboa taboa bonita tem aqui mas ela se recupera ela brota então você vê seca aí o cara solta o gado aqui também porque está pouco pasto aí o gado já termina de secar aquela água termina de secar porque imagine acredito que cada vaca deve beber pelo menos 20 litros d'água por dia deve ter umas 20 cabeça ai que dó da lagoinha até a Ellen comentou uma vez que pena não ter peixinhos mas agora não tem nem água essa grama aqui eu molhava os pés até nessa grama aqui tem água já vai por uns 70 dias que não chove aqui 70 dias mais ou menos que não chove olha o cachorro lá ai que dó tem que ver aquela lagoinha tão bonita tudo verdinho e agora essa desolação mas é assim a gente está nesse tempo de seca a gente está doido para ver uma chuva e está com a boca aberta para o céu pedindo chuva aí começa a chover chove 3 dias a gente já não suporta mais chove 3 dias seguidos a gente está todo pedindo sol então a gente na verdade a gente nunca está conformado com nada é isso aí galera show de bola